Então vamos falar agora do Corinthians, que vive uma situação com o Yuri Alberto, que tem ali, segundo as informações, um acerto encaminhado com o Zenit para fazer uma espécie de troca. O contrato de empréstimo está acabando e aí o Corinthians cederia o Robert Renan, o zagueiro, e o meio campista Duque Heróis, em compensação teria a permanência do atacante Yuri Alberto. E aí, Vamp, está sabendo de algo? Você acha que seria de fato uma boa troca o Robert Renan e o Duque Heróis pelo Yuri? O que você pensa sobre isso, Corinthians, tentando aí se reforçar para a próxima temporada? É, eu vendo aí, né, o Zutano que vai ser trocado aí pelo Duque Heróis e pelo Robert Renan, Robert Renan que não pertence sempre, o garoto de 17 anos não pertence 100% ao Corinthians. 55%, né, Bruno? Isso, 55%. O Yuri Alberto é um daqueles jogadores que, como eu citou aqui, o Gabigol, que tem 23 anos, o Yuri Alberto só tem 21 anos também, né? O Duque Heróis é mais velho que ele, o Duque Heróis já vai fazer 24 anos, né? Mas se for mesmo trocado mesmo pelos dois, é muito mais fácil você achar um volante repouro, né? Achou o Fausto Vera, que foi comprado, se adaptou bem, jogou bem aí o final da temporada. O Robert Renan é convocado até para a seleção sub-20 agora, pelo Ramon, mas que não pertence todo ao Corinthians. É muito mais difícil você achar um atacante desse nível, principalmente dentro do Corinthians, você pega os atacantes que tinham lá, né, antes da chegada do Roger Guedes. Jogava Jonathan Cafu, jogava Léo Nathel e jogava Mosquito. Olha o ataque do Corinthians para encarar... Tinha o Davó também. Tinha o Davó, tudo. Então, quer dizer, o Yuri Alberto chegou no final da temporada dele. A temporada desse ano ele jogou bem. A partir do momento que não é 100% o Robert Renan do Corinthians, eu acho que a troca está sendo certa. E o Yuri Alberto ficando 100% para o Corinthians. Porque o menino de 17 anos só tem 55%. Acabou de ser convocado agora para a Sul-Americana, né, que vai treinar, pelo Ramon. Eu acho que se for trocado o Duque Heróis vai para lá. E o Yuri, um atacante que o Corinthians precisa, porque não tinha atacante o Corinthians. Mauro César Pereira, parece uma boa troca, essa... Dois jogadores pelo Yuri Alberto? É, se acontecer, acho que é uma ótima troca para o Corinthians, né. É, tem que ver os termos dessa troca, né. O Zente vai preservar um percentual, né, para a futura venda? Como é que é isso? Porque até agora está meio... Eu estava até falando com o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá na Rússia, né. Ele conversou com pessoas do Zenit e disse que a tendência é que só se defina no começo do ano. Ou seja, os caras estão lá meio de folga e tudo, parece... E tem gente do Zenit que veio para cá. Agora, ainda em 2022, ou no começo do ano, tem que saber quais são os termos dessa negociação. Qual o percentual que fica com o Corinthians, qual o percentual que fica com o Zenit, não fica nenhum. Tem mais alguém interessante? Como é que é isso aí? Tem mais dois jogadores lá, Mauro, que é o Ivan, né, o goleiro. O Ivan tem o... O Ivan, o Ivan, o Ivan. Eu ouvi dizer que o Ivan volta no meio do ano e o Ivan vai ser vendido para o Vasco. Para o Vasco, quer dizer, como é que é essa operação? Isso tem que ficar claro para a gente poder ter uma opinião. Tecnicamente, é óbvio que eu concordo com o Vampita. É mais fácil se arrumar um outro volante, outro zagueiro, do que um atacante que pode fazer diferença, como é o caso do Uro Alberto. Que é um jogador também que, ainda por ser novo, pode ser até negociado. Depois é bem vendido. Dependendo do que acontecer com ele no Corinthians. Mas tem que saber quais são os detalhes. Para saber se o negócio realmente é bom, saber quais são os detalhes, né. O Zenit vai preservar algo, não vai, o custo dessa operação. Mas, tecnicamente, a troca é, obviamente, interessante para o Corinthians, sem dúvida alguma. É só entender. Agora, se o negócio é bom, aí tem que conhecer os detalhes do negócio, o que ainda não foi fechado. Evidentemente, a gente não sabe exatamente como é que isso vai se processar, caso, de fato, o negócio venha a ser fechado. E parece que vai ser fechado. Agora, com a palavra a ele, Mauro Betting, sobre esse Corinthians. Essa troca, por esses termos que a gente está citando aqui, parece muito interessante para o Corinthians, né, Mauro? Ficar com o Uro Alberto em definitivo e, em compensação, libera ali o Robert Renan e o Duque Heróis. Mas, também, tem aquelas cláusulas que nem sempre chegam à tona nesses momentos decisivos. Então, assim, pode não ser. Então, assim, a gente fica meio rendido no que avaliar, né, Mauro Betting? É isso, Guilherme. Só para reiterar, né, por questões médicas, não estou aí com vocês no estúdio. Estou com uma lomba, eu não sei o nome da doença que tem nas minhas costas, mas ela atacou desde a segunda semana da Copa do Mundo. Agora, atacou mais. Esperamos, a partir de quinta-feira, estar de volta. Então, por isso que estou aqui no meu bunker, aqui em casa. Mas, para dizer o seguinte, como qualquer negociação, se o Corinthians ou qualquer clube anunciasse agora o Mbappé, eu exagero um pouquinho, mas, enfim, se fosse chegar ao Mbappé, a gente não tem certeza absoluta que vai dar certo o negócio. E qualquer negócio envolvendo troca é discutível. Para pegar uma troca não tão distante do próprio Corinthians. Quando o Corinthians trocou, não era pau a pau, porque eram jogadores de prateleiras diferentes. Pato e Jadson era uma troca que, evidentemente, o Pato era muito mais caro que o Jadson, próprio. Mas, se você pensar o que fez o Pato, embora tenha feito um bom campeonato pelo São Paulo, vice-campeão brasileiro em 14, com o Muriciro Banco de Reservas. E o que faria Jadson, sobretudo em 15, também mais para frente para o Corinthians, pô, o Jadson rendeu muito mais ao Corinthians do que o São Paulo, do que o Pato ao São Paulo. Uma série de fatores. Então, ali, o que parecia ser uma troca descompensada, ainda que os valores e tempos de contrato fossem diferentes, o negócio foi muito mais interessante para o Corinthians e para o Jadson do que para o Pato e para o São Paulo. E com diferenças óbvias que tem. Quando o, então, presidente do Fluminense, brilhante, Francisco Horta, começou a partir de 75, fazer o que à época era só isso, tá? O troca-troca. À época era só essa conotação de trocar atletas entre os principais clubes do Rio de Janeiro. Praticamente parecia que o Francisco Horta botava, tinha fotos comprometedoras dos dirigentes de Flamengo, Botafogo, Vasco e América, porque só, a América nem participava muito desse, dessas negociações, digamos assim, para não causar suscetibilidades. Porque todos os negócios, praticamente, só interessavam muito a formação da máquina do Fluminense, bicampeão do Rio em 75, 76, e que, não sendo em troca, naquelas trocas, acabou trazendo o excepcional Roberto Rivelli nas laranjeiras em 75. Então, assim, toda a negociação que envolve jogadores, uns mais, outros menos, é uma negociação complexa, né? Nesse caso específico dessa possível entre o Rio e o Alberto, ficando de vez o Corinthians, indo para a Rússia, o Robert René e o Duqueiroz, o Corinthians já perderia, como já perdeu, não, como ficou sem o Mantua, sobretudo o Mantua, o Ivan nem conseguiu estrear, e já tem um Cássio maravilhoso na meta corintiana, histórico na meta alvinegra, o Rio e o Alberto claramente entrou muito bem no Corinthians, como havia entrado no Internacional quando havia começado no Santos, é um baita atacante. Mas, principalmente, quando destacou o Bruno Brasileiro, o Robert René, e o Vampeta tem falado isso muito, concordam muito também com isso com o Vamp, o Robert René é um zagaríssimo, até pela pouca idade, você olha ele jogando, eu falo, esse moleque não tem 17 anos, tem um nível absurdo de potencial dessa seleção brasileira. Acho até que, potencialmente, em termos de carreira, o Robert René tem mais chances de fazer uma carreira mais brilhante do que o Rio e o Alberto. Até por ser um zagueiro raríssimo, de finíssimo trato, muito jovem e já muito maduro o Robert René, e o Rio e o Alberto também destacou o Vampeta, é muito jovem para tudo aquilo que já fez, lá teve pouco tempo na Rússia pelas circunstâncias, mas o que já fez no Santos, no Inter, e já está fazendo no Corinthians. Eu, de modo geral, eu preferiria ter o Rio e o Alberto ou o Robert René, eu prefiro, acho mais, para agora, entrar o Rio e o Alberto, até pela idade um pouco mais, mais para agora, do que o Robert René, que é um talento puríssimo, baita zagueiro, revelado no clube e tal, com apenas 17 anos. Mas eu entendo uma preferência pelo Rio e o Alberto ou o Robert René. Se desce para ter os dois, é a melhor coisa, mas é aquela coisa que não dá para ter, mesmo, ainda mais nessa negociação. O Rio e o Alberto é caríssimo, é um investimento que, tecnicamente, esportivamente, vale a pena, o Rio e o Alberto continuar no Corinthians, mas não é barato. Então, se para amenizar ou para, eventualmente, fechar as contas, fechar o negócio, você tem que perder um jogador também, que é muito importante, como o do Ico Heróis, mas, sobretudo, o enorme potencial que tem o Robert René, eu faria, mas daquele jeito, ó, faço, mas vou sentir muito, provavelmente, muito a falta do Robert René. Mas se a gente pensar também, que pelo talento do Robert René, ele tem potencial para, daqui a pouco, com 18 anos, já ir para a Europa, para um grande clube, vai perder. Então, com essa possibilidade de você já ter, de você permanecer com o Rio e o Alberto no Corinthians, eu faria esse negócio.